Testemunhas escutaram quatro tiros. O irmão de Seon Cleiton Rosa Almeida, de 37 anos, estava arrasado. Eu só quero justiça, investigação pelo que aconteceu, porque infelizmente, o momento é triste, ninguém quer que aconteça, mas aconteceu, infelizmente. E eu quero justiça, é isso que eu quero. O relacionamento do casal durou dois anos e sempre foi conturbado. Ele batia nela e ela estava atrás dele, ele batia nela sempre, sempre desse jeito. E a gente aconselhava e ela não mudava. Ela chegava até pular um muro para dentro da casa dele para poder estar com ele. Então essa situação ela meio que procurava. A mulher está grávida de quatro meses e tem o filho de um ano que não seria do Seon Cleiton. O casal teria passado a madrugada discutindo e ele teria batido muito nela a ponto de causar ferimentos no rosto e corpo. Ela conseguiu fugir, pulou o muro da casa e buscou ajuda da polícia. Os policiais disseram que quando chegaram aqui na casa do Seon Cleiton, houve reação. Seon Cleiton teve passagens por porte legal de arma de fogo restrita e lesão corporal pela lei Maria da Penha. Na cena do crime, a perícia encontrou um revólver, munições e cerca de 50 porções de craque. Vai fazer agora a parte do laudo, a dinâmica, como ocorreu, a materialidade e aí depois a gente envia para a polícia civil. A polícia científica elabora esse laudo e envia para a polícia civil posteriormente. Segundo a polícia, a mulher foi levada para receber atendimento médico em uma UPA de Aparecida de Goiânia.